Quantas patas tem a centopeia? O nome centopeia significa 100 patas, mas na realidade este animal não tem exatamente este número de patas. A centopeia mais comum na Europa tem apenas 15 pares, ou seja, 30 patas. No entanto, outras espécies chegam a ter 380 patas. As centopeias que habitam as nossas florestas têm cerca de 5 centímetros, mas algumas espécies das zonas tropicais chegam aos 30 centímetros. As centopeias dão picadas venenosas e correm muito depressa. Aliás, conseguem correr tão rápido para a frente como para trás.